Boa tarde, tudo bem com vocês? Meio dia 45, cestou meu amor, cestou meu amor, aproveite, aproveite pra descansar, aproveite pra relaxar um pouquinho, não é? Curtir o final de semana com a família, uma ótima sexta-feira pra você. Hoje é dia de gastronomia, tem receita no SBT e você. Gente, eu vou te ensinar uma torta de banana muito gostosinha pra tomar com café, viu? Você vai adorar. Tem também o nosso cestou em casa, onde nós vamos aprender um aromatizador de ambientes bem cheirosinho e lógico, hoje é sexta-feira, tem Bec na TV, roda a vinheta. Vinheta. Opa, esqueceram da vinheta, não tem problema nenhum. Como é que é? Na vinheta eu faço assim. Gira, gira no ar. Pronto, a gente faz a vinheta, né, Bec, acontecer, né? Sempre. Você tá boa, amor? Eu tô, e você, meu bem? Tudo ótimo. Tudo certo? Menos bom porque a gente não foi convidado pro Met Gala, né? Então, né, eu... Meu vestidinho... Você, inclusive, novamente, tá plena. Uhum, muito obrigada. Se look, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Da Galpão 08. E a gente não foi, né, Mira? Tô ligado que o Met Gala... Eu ia falar Met Gala, olha, o Met Gala. Met Gala. Não, Met Gala. Hoje fui eu que cometi a primeira gafa, já. Não fui eu. Roda a vinheta. Ô, Mira, e esse Met Gala maravilhoso que aconteceu essa semana é um grande assunto. Sim. Das redes sociais bombando. Você deve ter acompanhado. Sim, lógico, meu Deus do céu. Separei mais, aí os que mais bombaram, pra depois... Né, o pessoal fala assim, olha, só fala do mesmo, fala do mesmo, gente. Pode começar já por esse rapper americano, o Lil Nas X. Tá aqui esse look dele, esse cortinado, que eu chamei do cortinado com veludo. Pode tentar repetir em casa, inclusive... Eu tenho uma coxa em casa parecida, coxa de cama. Ó, só... Foi só o primeiro, Mira. Bex, você tem noção? Olha... Noção, noção, assim, que eu não tenho. Na verdade, eles ganham de todos os signers, né? É, né? Na verdade, tudo isso, mas... Vestidos, por exemplo, esse look praticamente é uma coisa mais carnavalesca, mas os looks... Nessa sala. Exato, ele foi pra Cavaleiro do Zodíaco, segundo a internet, que é essa armadura. Olha! Entendeu? Fora o número de assistentes que vão com as celebridades. E depois ele finalizou com esse look, quer dizer, é um grande show. É um show. O baile, Mira, de gala, do Met Gala, ele é do Museu Metropolitano de Nova York. É um dos mais concorridos. Olha, essa minha avó tinha uma coxa, assim. Aquela coxa que vai retalhando, sabe? Como que chama isso? Coxa de retalho. Pet Work. Pet Work. Pet Work. Pet Work. Não, não é Pet Work, é outro nome. Eu não sei, é aquele monte que vai juntando quadradinhos de roupas. O Chico. Exatamente, a Rihanna e o boy dela, pra você ver que também foram um dos que mais viralizaram na internet. E eu vi a partir dos looks mais visualizados e mais notados, tá? Sim, 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 maravilhosos. Aí separei também eles de novo, o boy de Rihanna. Olha isso. Sem a nossa colcha de retalhos. E ela tava com cara de pouquíssimos amigos, tá? Porque ela tava circulando pouquíssimo em função da pandemia. Ela tá com cara daquelas cartas de tarô, sabe? Não tá misteriosa? É, é carta de tarô. Cigana Mistério. Miss, olha. Olha só. E é muito carão, né, Mira? É muito bocão. Não, ela foi básica, vai. Na verdade. Eu tenho uns pretinhos básicos, assim, no meu guarda-roupa. Você não tem não, Bec? Eu achei fantástico. Olha isso. A Rihanna tem, tem super, até porque você sabe que emagrece. Sim. E pra gente na TV mais ainda. Nossa, olha isso. Carão, carão. Tá bom? Falando em cara de poucos amigos, o nosso Justin Bieber, o astro pop canadense. Fofíssimo. Eu vi os vídeos deles no YouTube, no Red Carpet, ele tava bem, bem chateado mesmo. Não se sabe os motivos. Ah, é? Tá bom? Ele com a esposa, Hailey Baylor, que é meio brasileira, tá? Ah, é? Você sabe que a família dela é de Minas. Não, é? Essa menina, ela nasceu... Caramba! Na América, mas ela tá... Ela tem um pezinho no Brasil. Inclusive, ela faz receita de pão de queijo, às vezes, nos stories. Ah, eu vou chamar ela pra vir aqui no Gastronomira. Eu venho. Vê se ela faz. Você já sabe. Tá bom? E aí tá ele. Agora, Mira, particularmente, a minha preferida de todo o Met Gala. Sim, sim, sim. De Lu, Jennifer Lopes. Olha que colchão. E você sabe que essa mulher tem 52 anos, né? Isso, eu ia falar agora. Ela tem mais de 50. E ela voltou, resgatou o seu romance com o boy. E o tema, Mira, do baile é independência americana. Certo. Tá na moda. Isso daí. Cada um entendia de uma maneira e fazia o seu look. O que você entende pelo look dela? De Jennifer Lopes? Uma caçadora, uma indiana de olhos, uma desbravadora da América? Isso, isso. Foi o que eu entendi também. Meio cobra, não sei. Meio uma cobra solta na pele. Não é? Sei lá, né? Foi um dos looks, assim, no top 5 dos looks melhores, ela estava em terceiro lugar. Até o dia que eu preparei essa seleção de fotos. Meu Deus. E agora um beijo de máscara. Você já trocou um beijo de máscara? Não. Nem sem, nem com. Eu achei fabuloso. O bairro em si, a gente... Eu teria separado uns vídeos, mas a gente não está podendo usar os vídeos por conta dos direitos autorais. Gostei, hein, Beck? Aí, então, deixei todas as fotos. Essa, se você sabe quem é? Olha, não. Se você soubesse... Kim Kardashian... A vá. Tá? A mega influenciadora e empresária norte-americana. Do super reality americano. E nas redes sociais foi o look que mais viralizou por conta de meme. Tá? Tem gente que chamou, inclusive, assim, quando você coloca o pão de alho na churrasqueira, você volta, está desse jeito. Exato. Você me... Eu queria ter separado todos os memes pra você, mas não dava. Kim Kardashian foi aí, né? Na verdade, é um protesto a roupa dela, por ela ser armena, por ela vir da armena, ter toda uma... As raízes, enfim. Nada é pra casa, viu, gente? Os povos não dão ponto sem ir lá, não. Não, é tudo protesto. Tudo protesto. E imagina o quanto tempo que ela fica paradinha ali, né? Esperando pro povo tirar foto. Já pensou, gente? Você fica paradinha ali. Essa é Kylie Jenner. Perfeita todo mundo... Ai, que maravilhosa. Aí você pergunta de um valor, tá? De um vestido desse. É 100 mil dólares, 200 mil dólares? Não tem. Porque aí você percebe que é um look de gala mesmo. Maia, ela é com a Kim. Sim. Essa foto foi viralizada, assim, extremamente. Chamaram de encosto de gerente do banco, quem tá te perseguindo, quando você está com o encosto do seu lado e você não percebe. Uma foto estranha mesmo, gente. Deu margem aí a milhões de memes. Foi muito, muito bom. Muito bom. Não parece uma coisa? Parece, aqueles negócios no chão ali. O Alexandre da Viagem, aquela finada novela, gente. Pelo amor de Deus, dá uma sensação. Ai, seria assim no... O look da Kylie, que é uma supermodelo que tá do lado daqui. Não, agora dela, hein? Pelo amor de Deus, né? Não é? Ela tá pelada, né? E maravilhosa. Olha. Selecionei esse outro... Sensacional. Pra gente combinar pra nossa próxima formatura. Ai. E aí temos Camila Cabelo e Shawn Mendes. Shawn Mendes, que também é um astro da música canadense, hoje mundial, com a sua namorada, Camila Cabelo, que também é astro da música, né? Ô, Bec, é legal que a gente vê esses looks assim, a gente vê que pode tudo, né? Nesses eventos, né? Pode tudo. Sobretudo. Sobretudo no Met Gala. Pode tudo. Que é pra isso, pra extravasar. É. O que você puser, tá valendo. Então, quanto mais você chamar atenção, mais você vai ganhar biscoito nas redes sociais. Exatamente. Essa daí é Care the Living. Tá básica. Tá básica, só que a camiseta dela é um protesto. Sim. Tá? Ela tá fazendo aí. É como se fosse um colete, né? É um patriarcado. Isso. Ela quis dizer que as mulheres têm que ser mais respeitadas, conquistar espaços. Parece um colete de polícia, né? Parece um colete que você coloca, meio que a prova de bala, meio que, né? É um protesto essa roupa. Foi uma das fotos que também ganharam em audiência, nas redes sociais, por conta em si... Olha a make dela, que linda. ...da mensagem. E você percebe? É tudo muito carão, tá? Você chega, você dá uma dobrada. Sim, tá todo mundo muito meio bravo nesse Met Gala, né? Tá. E teve gente que não foi por conta da pandemia, teve gente que fez mensagem pra não ser vacinado, ixi, teve várias tretas no Met Gala. E aí temos quem brasileira, Anitta. Ai, olha lá. Anitta que veio na segunda-feira, Anitta participou do FMEI, da MTV, causou um furor, e na terça ela já tava no Met Gala em Nova Iorque. A carreira dela, Mira, está deslanchando, bombando, nada como um grande investimento, mana. Não é, gente? Tá? Eu fico passada. Tava aí, mas... Bonito. Segundo eu li nas redes sociais, a passagem da Anitta pelo Met Gala foi bem discreta. Sim. Porque esse hall de celebridades gigantescas do mundo, não é todo mundo que se presta... Não tem como apagar a conhecer. É, não tem como um apagar, né? Um apagar o outro. Mas que foi bem, bem assim, mas ela tá investindo... Uma não importa, pisou lá, né? Pisou, foi, fotografou. Está investindo fortemente, tá? A gente já vai pra próxima. Já vamos emendar, já? Já vamos emendar, é isso mesmo? Presta atenção, eu assistia quando eu era criança, a Bec, é Popeye. Ah, exatamente. Né? Assistiu Popeye. É isso aí que estão chamando agora, Luan? Gala pra piscina de Luan Santana. Gente. Essa foto foi postada pelo Meteoro da Paixão e a internet ficou curiosa para saber. E eu te pergunto a você. Luan Santana photoshopou apenas um braço ou não? Lógico. Ou ele apenas forçou. E aí eu selecionei essas duas mensagens que dão o tom... Seu braço enganou um hambúrguer. O resumo, isso daí, de amigos, colegas famosos de Luan Santana, porque foram, assim, mais de 30 mil comentários. Olha o outro braço. Não está vendo a piscina meio jogado? Eu vou tomar uma água até porque me deu sede vendo a piscina. Toma. O outro braço, Bec, está relaxadinho ali, né? Segurando a cervejinha. Mas nem que se eu fizer tudo isso com o meu braço... Não, não. Ai, gente, pra quê? Eu acho que rola um músculo tão grande. Olha. Então fica a dúvida. Está maior que a cara dele, ó. Eu também acho. Ai, não. Entendeu? Não é possível que isso é verdade. Eu só sei que ele não respondeu. Não. E aconteceu o quê? Viralizou, deu biscoito e é o que todos querem. Tá merda, né? Olha lá. Mas é isso, parece o papai. Parece, não gostei. Mas dá pra um mergulho, né? Não, não. Não sei. Não. Fica bem. Você gosta do ABBA? Opa! Opa! Gosta do ABBA? Opa! ABBA está voltando com tudo. Disco novo. Tá em novembro. Isso daí pra você entender que, na verdade, os integrantes vão ser representados com hologramas nos shows. Olha. Tá? Esse show mundial aí que tá um acontecimento. Que massa. No mundo, vibrando pra quem viveu o auge dos anos 1970, 1980. Acredito que todo mundo tenha dançado aí em algum momento da vida. Uma das músicas do ABBA, né? Sim, sim. Até essa geração que tá aí hoje. E esse grupo fantástico sueco tá voltando com os shows programados primeiramente em Londres. Que legal. Tá bom? Então, se você quiser me acompanhar, quem sabe a gente seja convidado. Pois é. Pra esse reload. Olha lá, vamos lembrar. De Dancing Queen. Adoro. Nossa, é demais, né? Ai, que lindo. E se você percebeu o tanto de criança que tinha nesse show, que era a marca registrada dos shows deles. É? Eu não sabia disso. Exatamente. Era o show da família, né? Ah, que legal. Se você pegar as letras, você vê que as letras não tem apelo sexual. É verdade. Era uma coisa bem, embora os anos 70 e 80... E ficou, né, Bé? Porque tem coisas que ficam, né? Não tem jeito, né? Nossa, ouço até hoje dançando lindo. O ritmo da música. É, eu gostei. Fabuloso. Muito bem. Agora, uma paradinha e a gente volta já. Presta atenção que a Unify tem um recado muito importante pra você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós-graduação. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas e, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e, logo, logo, terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha lá. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado. Mas você, você quis avançar, porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo. Quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular Agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify. Pra você ir mais longe. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 183502-7010. Não perca tempo e seja agora um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem. E Bec, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de torta de banana? Eu já te falei que eu não tenho preguiça, né? Não é? Eu vou do giló, tudo que você quiser. Mas essa torta aí, ó... Eu já dei uma espiadinha lá na cozinha. É. Essa tortinha aí, ó, que eu fiz, essa daí eu fiz em casa ontem. Eu vou te ensinar a receita já, já. Gente, sem brincadeira, 15 minutinhos, tá pronta. Ela não cresce muito gostosinha pra tomar mesmo com um cafezinho daqui a pouquinho. E antes de começar essa receita gostosa, nós batemos um papo com a nutricionista Poliana Dutra. Ela vai tirar algumas dúvidas e falar dos benefícios da banana. Vamos ver? Já estamos conectados aqui com a nutricionista Poliana Dutra. Ela vai explicar pra gente uma das frutas que eu mais gosto, que é a banana. Você topa, então, responder os mitos e verdades sobre ela? Claro, boa tarde, bora lá. Vamos começar que tem bastante coisa pela frente. Vamos ver. O primeiro mito e verdade, acho que todo mundo pensa quando lembra dessa fruta. Será que a banana, ela evita cãibra mesmo? Ou isso é mito, Poli? Todo mundo já sabe disso, né? Porque a banana, ela é rica em potássio. Então, ela ajuda, sim, a evitar a cãibra. Ajuda a gente a conseguir a quantidade ideal de potássio, junto com outras opções aí que a gente vai comer durante o dia. Mas ela é super aliada aí nessa melhora da cãibra. Então, é indicado pra todo mundo que faz atividade física também, né? Pra evitar a cãibra que dói tanto, né? E é verdade que ela pode provocar a prisão de ventre? Na verdade, depende muito da sensibilidade, tá? Mas a banana verde, ela tende a prender um pouco mais. E a banana mais madura, ela já solta um pouco mais no intestino. Então, independente da variedade, né? Tem gente que fala que é a nanica, que prende, a maçã, que solta. Na verdade, o que importa mais é o tempo de maturação. Faz mal consumir banana de noite? Não, não faz mal. A gente pode, sim, incluir ela nas refeições da noite, tanto quanto as refeições da manhã. O que importa é ter uma refeição equilibrada, né? Colocar a banana, às vezes colocar uma fibra junto, consumir uma refeição ali completa. É super bacana. E a banana é muito aliada, tem muitas vitaminas, muitos minerais. Vale muito a pena colocar nas refeições, tanto de manhã quanto à noite. E eu já ouvi falar que ela pode provocar azia. Isso é verdade? Na verdade, é muito raro que a banana seja a causadora da azia, né? Muitas vezes a pessoa, ela relaciona essa azia, porque às vezes ela quebrou o dijum com a banana, então ela acredita que foi a banana que causou a azia. Geralmente, quando a gente fala em vegetais e frutas, a gente já imagina numa refeição saudável. E a banana, ela pode ajudar no controle do colesterol e mantendo a nossa saúde do coração boa? Sim, esse é um benefício muito bacana aí, que a banana pode contribuir, porque ela é rica em potássio, então ajuda bastante quem tem pressão alta. Pode ser feito um tratamento em conjunto com outros pontos que a gente vai avaliar, mas a banana, ela é super aliada, super dá pra gente trabalhar e deixar o coração mais forte aí, né? Controlar esse colesterol, pra não ter nenhum evento cardiovascular. Sem câmera no coração, então. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão gostar muito desse próximo mito ou verdade, porque aqui tá escrito que a banana, ela pode ajudar na TPM. Isso é verdade? Isso é verdade. E aí, ela tem esse benefício por também ser rica em triptofano, então ajuda bastante a gente ter um bom humor melhor, ficar mais feliz, né? Nesse momento que muitas vezes a gente tá irritadista. E também tem magnésio, então é uma combinação perfeita pra esse momento de TPM. O meu avô dizia que a banana fora da penca dura mais. Isso é verdade ou é melhor deixar ela junto lá das outras? Isso é verdade. Quando a gente tira da penca, ela dá uma secadinha ali na ponta dela, faz com que evite a transpiração, troca e faz com que ela mantenha mais tempo. Nesse calor aqui de Rio Preto, é bem interessante a gente tentar mantê-las separadas pra conseguir aproveitar todas elas. Senão madura tudo de uma vez e a gente acaba não conseguindo aproveitar, né? Quem faz treino em academia, pega pesado mesmo na musculação, ou então faz atividades aeróbicas. É bom consumir a banana antes, no pré-treino ou depois, no pós? Então, aí varia um pouco. Por quê? Depende de qual é o objetivo da pessoa. Então, se é uma pessoa que é uma atleta de alta performance, tá indo treinar, é interessante ela sempre comer carboidrato antes do treino. E a banana, ela é rica em carboidratos. Então, poderia sim ser uma opção no pré-treino, pra ela comer antes de fazer atividade física. Mas ela também pode ser usada no pós-treino, pra recuperação muscular, pra gente repor as energias que foram gastadas. Então, na verdade, isso vai depender de qual é o objetivo da pessoa que pratica atividade física. Se for ali realmente treinar bem, conseguir ter energia, então ela pode ser usada tanto antes quanto depois. E a última agora fala que a recomendação básica pra qualquer pessoa é uma banana ao dia e preferencialmente no período matinal. Você respondeu ali que não faz mal, né? Comer ela de noite, desde que equilibrada na refeição. Mas essa recomendação é válida? Na verdade, não. Porque a recomendação, ela vai variar de pessoa pra pessoa. Então, é difícil falar que é uma banana só, né? É legal a gente ter essa opção, né? De frutas, mas ela também não é obrigatória e nem precisa ser apenas uma. Poliana, muito obrigado. Eu acho que mais pessoas vão começar a consumir a banana agora depois dessas explicações que você deu. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Espero que vocês aproveitem o melhor aí da banana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijão. Obrigada, Poliana. Um beijo grande pra você. Show de bola. Você viu só quantos benefícios da gente incluir a banana no nosso dia a dia, nas nossas receitas, né? Então, é o seguinte, ó. Eu vou te ensinar hoje a fazer essa torta de banana aqui. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra Jusenha. A Jusenha é uma moça que eu sigo na internet. Ela faz as receitas do caderninho da avó dela. Então, a Jusenha fez essa torta. Eu dedico a ela, a vozinha dela. E vou passar pra vocês aí. Ela não cresce muito, ela fica assim, baixinha. Não é um bolo de banana, tá? Mas ela é muito rápida e gostosinha pra você tomar com o café e a tarde. Anote a lista de ingredientes dessa torta gostosinha de hoje. Você vai precisar de quatro colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de manteiga, dois ovos, uma colher de chá de essência de baunilha, opcional, seis colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento químico e duas a três bananas. E aí, uma misturinha de açúcar e canela pra jogar por cima. Tira uma foto da sua TV aí pra você ficar com a receita aí pertinho de você e você vai ver como é fácil de fazer, gente. Ó, seguinte, vamos começar pela manteiga. Ela tem que estar derretida, tá? Então, você coloca ela aí no micro-ondas, dez, quinze segundinhos, as duas colheres de manteiga ou margarina que você tiver. Ela tem que estar pelo menos nessa textura que ela está aqui, ó. Porque nós vamos misturar ela agora no açúcar, tá? Então, derreta a manteiga primeiro. Não vai deixar muito, porque rapidinho ela derrete. E a gente vai fazer agora a misturinha dela com o açúcar. aqui. Não suja quase nada, gente, na cozinha. Eu achei bem legal essa receita dela. Vamos misturar. Vai fazer uma papinha. Em casa eu coloquei o açúcar demerara, também dá certo. Também dá certo. Ó, mistura bem. Aqui tem as colheres de açúcar e a margarina ou manteiga derretidinha, tá? Vai virar essa pastinha aqui, ó. Gente, manda WhatsApp. Fala comigo aí, se você gosta das nossas receitinhas, do Gastronomir, agora todas as sextas-feiras. Se você quer uma receita especial aí, a gente pode ir atrás, pode tentar encontrar, pode ser que eu saiba fazer, né? Que você sabe que aqui, eu não sou profissional não, né? A gente vai fazendo o que a gente sabe fazer dentro da nossa casa. Tá aí, manda o WhatsApp aí, o número tá aí embaixo, pra você conversar com a gente. Ok. Fez essa misturinha? A gente vai pegar os ovos, tá? São dois ovos. Dois ovos. Ver se o ovinho tá bom primeiro. Aí você vai pôr esses dois ovos. Um potinho. Vai dar uma batidinha nele. E vai misturar nesta melequinha. Mistura aí. Olha, eu tava pensando, se você quiser que ela fique maior, você viu lá que ela fica bem baixinha. Se você quiser que ela fique maior, eu não tentei, mas você pode tentar dobrar os ingredientes pra fazer mais massa. Pode ser que dê certo também. Mas eu gostei dela desse jeito. Porque ela não é um bolo, né? Ela é uma tortinha mesmo. Uma tortinha. Dissolve bem esse açúcar no ovinho. Ai, que delícia! Faz aí pra esse final de semana. Manda WhatsApp. O que você vai fazer de bom pra comer nesse final de semana? Você também é assim? Você fica pensando o que você vai fazer pra comer no final de semana? Entendo. Agora vamos pra forrinha. Peneiradinha sempre, né, gente? De preferência. Vai acrescentando aos pouquinhos pra você conseguir mexer. Hum! Você vai ver quando essa torta estiver no forno como ela fica o perfume da banana assando nossa! Na casa inteira, gente. Mira que tico de massa! Eu também assustei. Então eu peneirei a farinha em casa pra fazer aquela ali. você não tem noção. Saíram uns pedações assim, duros, sabe? Que fica. Então por isso que é realmente bom peneirar. Essa daqui até que nem tanto, ó. Pouquinho, tá vendo? Umas bolinhas. Opa! Quer mostrar? Ó! As coisinhas fazem diferença na massa, né? Vamos ver o WhatsApp quem que tá comentando aqui da nossa receitinha nessa sexta-feira gostosa. Oh! Alzira! Tudo bem, minha amiga? Alzira tá todo dia com a gente aqui. Boa tarde! Esses looks do Met Gala são assustadores. Pois é, né, minha amiga? Coisa de louco, né? É coisa de gente excêntrica, rica, famosa, etc, né? Maria Silva de Prudente. Boa tarde, Mira. Adoro torta de banana. Maria! Você vai curtir essa, hein? Você vai curtir essa, meu amor. Um beijo. Cleusa! Mira, eu amo receitas. Essa ficou muito bonita. Já quero. Faça, Cleusa. É muito gostosinha essa massa. Márcia, boa tarde, Mira. Amo essas receitas que você faz. Deve ficar uma delícia. A maioria eu dou sorte, viu, Márcia? A maioria eu dou sorte. Receita é uma coisa muito louca, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas a maioria que a gente fez aqui, ok. Bom, misturou aqui. Vamos colocar agora a essência de baunilha, que é opcional. Se você não gostar, não precisa pôr. Mas eu curto porque dá um chance. Mistura, mistura, mistura. E se eu te falar que tá pronta? Você acredita? Tá pronta. Só falta o fermento que eu vou colocar no próximo bloco, né? Porque daí eu vou dar continuidade. Então, ó, essa daqui é a textura da massa. dá uma olhada como ela fica bonita, brilhante. Pouquinha, né? Pois é, isso mesmo. O fermento, ela vai fazer ela crescer, mas ela não cresce tanto. E se você tiver afim aí, se a família for grande, faça duas receitas. É só dobrar os ingredientes, né? E o fermento, você, em vez de ser uma colher de chá de chá, você coloca uma colher de sopa. Beleza? Alguma dúvida? Manda o WhatsApp pra gente aí. Já terminamos, já a nossa receitinha, já, já. Já estou de volta aqui na cozinha e eu quero te mostrar o seguinte, gente. A Primor. Sabe por quê? A Primor tem semijóias maravilhosas, vai te deixar mais linda dentro do que você já é, com autoestima lá nas alturas. Não é gostoso quando a gente coloca um acessório que a gente curte? Olha que graça, olha que graça. Esse anel, essa pulseirinha, delicadeza. Olha este brinco. E ó, tem mais, hein? São peças antialérgicas e com garantia. Tem peças personalizadas belíssimas também. Enfim, acessórios de qualidade com preço justo, tá? E a Primor fornece uma maleta 100% consignada pra você que quer fazer uma parceria, ter uma renda extra, tá? revendendo os produtos e lucrando até 40% nas suas vendas. Então faz assim, ó. Entre em contato agora com eles. É uma grande oportunidade. Tá aqui o WhatsApp. Acompanhe tudo certinho as novidades no Instagram também. Tem uma peça mais linda que a outra, viu, Primor? Adorei. Parece uma renda esse brinco, né? Um beijo pra vocês, viu? E olha, agora você tem criança na sua casa? Então presta atenção nesse recado. E agora chegou o momento daquela pausa gostosa no programa. A famosa hora do cafezinho. E vamos combinar, né, gente? Não importa a ocasião, o café não pode faltar na mesa dos brasileiros. É tradição e uma ótima companhia no dia a dia. No café da manhã com pãozinho e manteiga, à tarde pra dar aquele up e no final de semana com um bolinho de fubá pra curtir com os amigos. Tem coisa melhor? É, mas tem que ser o café Chácara João e Maria. Sabe por quê? Ele tem grãos selecionados, aroma intenso e sabor encorpado. Então experimente e coloque mais essa paixão aí na sua mesa. Porque, olha, eu adorei. Super aprovado. Está aqui, quentinho, tirado agora. Ai, é bom demais. É bom demais. E você encontra o café Chácara João e Maria no Destro Macro Atacado e no supermercado dos parceiros da nossa região. Caso não encontre, é só ligar no Televendas 17 99259 2437. Café Chácara João e Maria é tradição e qualidade em alimentos. Muito bem! Olha, no sextou de hoje nós vamos te ensinar a fazer um aromatizador pra ambientes bem cheirosinho. Olha só! No sextou de hoje vamos te ensinar a deixar a sua casa cheirosinha. Vamos fazer um aromatizador de ambientes. Anota aí o que você vai precisar. Um frasco de vidro ou de plástico, varetas de bambu, 100 ml de álcool de cereais, 100 ml de água destilada e 30 gotas de óleo essencial. Com a ajuda de um funil, coloque o álcool, a água e o óleo e uma gotinha de corante. Misture bem, enfeite o frasco e coloque as varetas. Prontinho! Sua casa está linda e cheirosa. Que bonitinho, né? Gente, pode fazer pra sua casa. Quanta dica boa que tem no SBT e você, hein? Fala sério. Vamos continuar a nossa torta? Que eu quero colocar no forno. Ó! Vamos lá, de uma limpadinha aqui, de uma limpadinha. Agora que você já mexeu essa massa e ela está bem gostosinha, não quero perder nada dela, nada. Vamos colocar o fermento. Né? Fermento, você sabe, tem que sempre ser colocado por último, tem que ser mexido de levinho, uma colherzinha de chá. Me gusta nos aviões, me gusta tu, me gusta viajar, me gusta tu, me gusta la mañana, me gusta tu, me gusta el viento, me gusta tu. Mexe pra pegar em todo... Opa! É hoje! É hoje! mexe devagarzinho, como eu te falei agora, quando você colocar o fermento. Eu peguei essa minha forma de casa veinha, que eu adoro, da dona Vicentina, que era minha ajudante lá em casa, pra colocar a massa. Vamos lá! Se você não tiver essa de fundo falso, também pode ser na outra, ela já está untada, com margarina, manteiga e farinha, tá? Lógico, né? Você sabe que tem que untar aí, senão vai grudar tudo. Para bem, sem desperdício. Falando em desperdício, eu fiz um bolinho de arroz ontem, delicioso, com o arroz que sobrou, pra não desperdiçar, tá lá no meu Instagram também, vai lá depois, começa a me seguir, arroba mirafilizola. De vez em quando aparece umas coisinhas lá. Agora é um segredinho, ó. Você vai passando esta massa, espalhando ela, porque ela fica bem durinha, tá? Pra que ela fique mais ou menos uniforme, não fique um lado mais alto que o outro. Vai fazendo. espalhando ela. Espalhando ela. Ó. Gente, fica gostosinha. vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp? Pode pôr no ar, produção. Maria Cristina, boa tarde. Mostra novamente a receita da torta, não consegui tirar foto. Agora, Maria Cristina, só porque você pediu. Olha lá. Anota direitinho aí, a torta de banana. 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, que deve estar derretida, 2 ovos batidinhos, 1 colher de chá de essência de baunilha, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento químico, 2 a 3 bananas, e uma misturinha de açúcar e canela. Tira a foto aí, minha amiga. Tira a foto aí, porque olha, se tiver banana em casa, não tem segredo. Não tem segredo. Eu que tô sendo chata aqui, que quero tentar fazer redondinha, tá? Não deixa ela muito fina, mas também não deixa nenhuma parte a mais que a outra. Vamos dar uma afinadinha assim. Muito bem. Aí você, na sua casa, enquanto você faz uma coisa, alguém vai lá e já vai cortando as bananas pra você e tudo mais, né? Pra você já fazer tudo meio que junto. Ó, você vai pegar as bananinhas, aí também é a gosto, tá? Já estou com a minha mão lavadinha, gente. Corta as pontinhas, limpa ela. Corta mais ou menos assim, ó, não muito grossa e nem muito fina também. Porque, mais uma vez, eu vou falar, a torta não cresce muito. Então, se você cortar a banana grossa, ela vai afundar na massa e é capaz até que grude, né? No fundo. Então, corta mais pra fina do que pra grossa. Você vai ser ajeitado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Naquela lá que eu pus um pouco menos Ontem deu uma banana e meia Meus cachorros que comeram a outra metade Que sobrou Porque o cachorro gosta de banana Lá em casa eles são tudo bananeiro Acho que já deu Põe as pés bonitinhas Cobriu Agora reza Pai nosso, uma ave maria Vamos ver se o negócio vai crescer Cadê? Aí você faz uma mistureba De açúcar com canela Açúcar com canela Isso aqui é a gosto, tá? Mas você sabe, tá ligado, né? Que esse aqui é o que vai dar o tchano O borogodó, né? Cobre essas bananinhas aí, minha filha Tem gente que gosta de pôr isso aqui depois, né? Quando tá assado Eu gosto de pôr antes porque dá aquela crocânciazinha, né? Vamos pôr no forno? Vamos ver se vai dar tempo de mostrar ela assada daqui a pouco Se não der, a gente mostra pelo menos como ela ficou, tá? Isso aqui também é a gosto Você põe o quanto você curtir aí de canela E gente, é isso Vamos pôr no forno? 180 graus Lembrando que cada forno é um forno Na minha casa ontem ficou em torno de 25 minutos Tá? Mas lógico que você vai dando uma olhada aí Pra não queimar Lembrando que como ela não cresce É fácil dela torrar embaixo Então você vai ficando de olho Pra ela não ficar nem muito dura, né? Nem muito seca E também não estar crua Combinado? Vamos pro rápido intervalo A gente volta já 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 estou de volta E presta atenção nesse recadinho Presta atenção e vamos conhecer agora Os prêmios do Saúde Cap Pra quem mora em Rio Preto e região No primeiro prêmio tem 10 mil reais No segundo tem um Mobi No terceiro prêmio outro Mobi E no quarto e grande prêmio tem uma Picape Toro Mais 40 mil pra você concorrer E não acabou Tem o Giro da Sorte com 30 chances de você ganhar mil reais O sorteio acontece aqui no SBT dia 19 de setembro Não esqueça de ceder o direito de resgate Pra ajudar o Hospital do Amor E boa sorte pra você Boa sorte E gente, hoje de manhã Um telespectador O Ivan Toma Um beijo Ivan Ele flagrou um animal diferente Aqui na represa de Rio Preto Pois é, ele estava infiltrado no meio das capivaras Essa aí é uma paca Ela também é um roedor É bem parecida com a capivara Mas é um pouco menor E tem essas pintinhas super charmosas aí pelo corpo Fofura, né? Você acha, gente? Será que vai ter uma nova invasão Aqui na represa de Rio Preto? Uma nova invasão das pacas junto com as capivaras? Ai, podia, né? Ai, olha que bonitinha, gente Botar de pegar, né? No colo Ai, que fofura Olha lá As pintinhas dela Ela é prima da capivara? É prima É uma mistura, eu acho É uma mistura de capivara com mais um mijo É uma mistura do Brasil com o Egito Isso, olha lá o que que deu E elas convivem bem, né? Até o pato ficou olhando ali tipo Nossa, quem é esse animal? E nós acabamos de falar que uma capivara agrediu um cara que pulou num lago em Curitiba Jura? Eu tinha ouvido falar que capivara era agressiva As capivaras estão estressadas Elas são bravas Até elas estão Até elas estão precisando de terapia Até elas estão tretando Meu Deus do céu E aí, o que que é esse negócio aí da Patrícia Pilar? E por falar de treta, né? Da Zélia Duncan Tretas, olha O que que tá rolando? Patrícia Pilar, que a gente faz tempo que não vê a Patrícia, né? Sumidinha Voltou às redes por conta de quê? De uma crítica a Neymar É É sempre assim, quando você tá sumida Você faz uma crítica, faz um textão criticando um famoso Aí você aparece Se o famoso te responder, pronto É verdade Tá um boom, entendeu? É assim que você sobrevive com realities E Patrícia Pilar fez isso Além de Patrícia Zélia Duncan, também a cantora Criticou Neymar Porque Neymar disse em uma entrevista Que estava tentando superar Pelé na artilharia da seleção brasileira Ou seja, ia ser o maior goleador Tá Um título que é do Pelé hoje E o Pelé estava internado na época Eu acho que o Pelé continua internado Eu não sei Inclusive, mas está em bom estado Patrícia Pilar escreveu no Twitter Que achava lamentável a opinião de Neymar Que ele foi infeliz Só que ela não contava que o menino Neymar fosse responder Olha lá Neymar me decepciona mais a cada dia Olha Exato Falarem em passar o Pelé na artilharia Foi absolutamente lamentável Aí o Neymar respondeu O Neymar responde Ai, pronto Tenho que parar de fazer gol agora Aí, o que acontece? Team Neymar bombou nas redes sociais Patrícia Pilar Não sei como é que está hoje em relação a isso Aí, veio Zélia Duncan também para dizer que menino Ney Ah, mano Elas não gostam Não sou de futebol Mas Neymar me parece até agora Uma promessa como atleta E uma decepção como cidadão Quer respeito? Desce a ele e mostre serviço Ah, e pague seus impostos Gente Você pensa Tá vendo? O povo tá nesse modelo O povo tá nesse modelo, gato Mas é um bom argumento para você voltar à cena, tá? Normalmente você agride Para o famoso te rebater Eu selecionei esse vídeo só para fazer um deboche com um meme Certo Que o pessoal estava usando Ai, gente Palmas para você que critica o Neymar Né? Você gosta de Neymar? Ah, eu nem sei Ele tem uns deslizes, né? Ele tem Ele tem Ele é um meninão jovem Mas às vezes eu acho que ele é moleque Moleque com muito dinheiro E ele dá umas respostas, né? E o povo fica comparando com o Messi, com o Cristiano Ronaldo Não é essa pegada É cada um, cada um Não tem jeito, né? E falando em treta para a gente finalizar Lá também teve essa, Mira Essa semana que movimentou bastante a boca de Matilde Que é entre os youtubers mais famosos e milionários do momento no Brasil Whindersson Nunes e Felipe Neto Eu separei bem legal aí os prints para a gente entender como é que aconteceu Esse perfil, o bacalhau da zoeira Ele cobrou do Whindersson um investimento no Vasco Uma brincadeira, na verdade Pediu para o Whindersson Nunes investir Investir no nosso time Sim, brincou No Vasco O Whindersson respondeu que é o próximo print que a gente vai ver agora Dizendo que ele está financiando uma pesquisa Tudo tranquilo até aí Exatamente, entendeu? Que a princípio ele não vai gastar dinheiro com o time de futebol Apenas torcer Está aí o print para a gente, né? Confirmando Veio o Felipe Neto do nada Escreveu Faço doações a todo tipo de instituto ONG, movimento, investi quase um milhão Cheio, movimento, cala a boca, morreu, te apoio Enfim, tipo dando uma cutucada no Whindersson Uma cutucadinha Ou seja Dizendo que eu estou fazendo tudo Felipe Neto disse Eu faço tudo, dou Inclusive todo dia está lá Dá, tem dinheiro para fazer tudo, né? O Whindersson respondeu na sequência Só para você entender Parabéns, é o próprio Jesus E está aí o Vasco Minha, falando desses assuntos, né? Porque são os assuntos que pipocam durante a semana Eu posto no blog e trago Cada uma que eu não... É cada uma, amiga É, é Eu escrevo já mais ardidamente no meu blog Eu falo, o povo está bem à toa É uma grande quinta série de... Exatamente Não aparece? Exatamente Lembra do caderno que a gente ficava respondendo? Você fica no fundão É isso aí O pessoal do fundão fica jogando papelzinho Fica te arrumando o rolo Essa é a grande Não fala nada E olha Tá bom? E olha, gente Temos uma novidade Você fala ou eu falo? Fale você que é dona da casa Dona da sala Gente, ó Só pra falar pra vocês Que hoje termina essa primeira temporada Onde nós recebemos o Beck Todas as sextas-feiras aqui No programa Isso E eu vou falar pra vocês Que essa temporada pra mim Como pessoa E também como profissional Foi muito boa Porque eu passei a conhecer o Beck Um pouco mais do que eu conhecia Eu só conhecia através do blog Eu só conhecia de cruzar Às vezes quando tinha algum evento Tudo E aqui não Aqui eu conheci o Beck Um outro Beck Que é uma pessoa Muito caridosa Uma pessoa de um coração muito bom Um cara que a gente pode contar Na hora que a gente precisa Entendeu? E ele é muito mais Muito mais Do que tudo que a gente vê Aí nas redes sociais Então, assim É com uma tristezinha no coração Que eu falo que acabou essa temporada, Beck Mas é como você disse Novos ciclos estão aí, né? Mas com otimismo e esperança De que a gente continue junto Logo logo que a gente começa com outro E vem novidades sempre, tá? Isso, sempre Eu que agradeço Agradeço você Ao telespectador Que me recebeu toda sexta-feira A você pelo carinho A família SBT Entendeu? Porque pra mim foi muito gratificante A gente uniu duas coisas bem bacanas Sim O que eu faço no blog E trazer pra você Tua disposição Me chame pro Gastronomira Que eu venho comer com você Que você sabe Que eu não tenho preguiça Logo logo Você vai cozinhar pra gente E obrigado a todos A todo mundo A todos os produtores A Bar Ao Rodrigo Aos câmeras A todo mundo Obrigada, Beck Muito obrigado Muito obrigado mesmo De coração Pra mim é valiosíssima Essa participação Amém Virão novas temporadas Com certeza Agora sim Ó Você tem criança em casa? Então presta atenção Como os bebês crescem rápido Não é mesmo? E aí vem a dúvida Das mamães e papais O que fazer com as peças de roupas usadas E que não servem mais? Muitas vezes as roupinhas e acessórios São usados apenas uma vez Ou a criança nem chega a vestir E já não serve Pensando nisso A Cresci Perdi Criou uma loja infantil inteligente E diferente de tudo que você já viu Com um conceito sustentável Trabalhando em parceria com grandes marcas E inspirada em um modelo de negócio do exterior A marca aposta no consumo consciente E oferece produtos de 40% a 90% mais baratos Que as lojas convencionais A loja vende roupas do tamanho RN até 16 anos Calçados e acessórios novos e seminovos pra bebês E além disso, o diferencial da loja É que você, cliente, pode levar as peças usadas Pra serem avaliadas E o valor gerado pode ser convertido em desconto Na compra de produtos da loja Em forma de vale-compras Ou pagamento à vista pelo lote A qualidade das roupas e calçados Também é outro grande diferencial da loja As peças são avaliadas individualmente E tratadas com muito carinho Pra que realmente as roupas passem De uma mãe pra outra mãe Pra uns, uma solução mais simples Quando as roupas dos bebês já não servem mais Pra outros, quando os acessórios são substituídos E não ficam apenas ocupando espaço em casa Faz toda a diferença Acesse as redes sociais da Cresci Perdi Ou entre em contato pelo telefone 17-3231-4204 Cresci Perdi O bazar mais amado do Brasil Muito bem Olha, a gente vai pra um rápido intervalo E voltando Vamos lá provar nossa torticha de banana Já volto já Já estou de volta Uma e quarenta E olha só Você vai concorrer a tudo isso Até o fim de semana Veja E agora vamos conhecer os prêmios do SPCAP Pra você que mora em Araçatuba Prudente região No primeiro prêmio Dez mil reais No segundo Um mob No terceiro prêmio Outro mob E no quarto e grande sorteio Tem uma picape touro Mais quarenta mil reais Pra você E não acabou Tem o giro da sorte Com trinta chances De você ganhar mil reais O sorteio acontece aqui no SBT Dia dezenove de setembro Não esqueça de ceder o direito de resgate Pra ajudar o Hospital Regional do Câncer De Prudente E boa sorte pra você Boa sorte pra você E olha Eu queria que você tivesse aqui Pra sentir o perfume Que está na emissora Já está pronta a nossa torta Sério? É sério? Falei pra vocês? Eu falei ontem no meu Instagram Que em 15 minutos Você ia fazer essa torta Eu não menti Olha ela aqui Deixa eu ver se eu Ó Já daria até pra desenformar Gente, se quisesse Ó, soltinha Tá? Esse é o ponto Uhul! Mas eu vou comer essa aqui, né? Porque essa aqui tá mais friazinha Aí, né? Como a gente é filho de Deus E estamos de TPM A gente põe uma bolinha de sorvete Pra acompanhar Essa tortinha Tem coisa melhor na vida? Você, sua família Quem você ama do lado Comendo coisas gostosas Com licença Mostra, gente Porque a gente tá mal educado Não é assim que você vai fazer em casa Você vai lembrar de mim depois Pode fazer o café Tô comendo Acho que eu me apressando Pode pôr no ar aí o WhatsApp Vamos ver Márcia Você está linda com esse look, Mira? Obrigada, Márcia De boca cheia mesmo É da Galpão08 Anota aí Shopping Guatemi Aqui de Rio Preto Um beijo, meu amor Célia Eu adoro as receitas da Mira Chega-me da água na boca Mira, manda essa torta pra mim Tá chegando, Célia Já pôr botar no correio pra você Beijo Adriana, boa tarde, Mira Aqui em casa todo mundo ama banana Receita econômica e deliciosa Isso mesmo, Adriana Adoramos suas receitinhas Um beijo, minha linda Hum Nosso tempo acabou Fica com Deus Um ótimo final de semana E até segunda-feira Tchau Tchau Tchau